Meu nome é Gilberto Puri, sou um dos professores do curso de patologia que a PUC está oferecendo e queria falar um pouquinho para vocês a respeito daquilo que nós vamos tratar no curso. Primeira coisa e muito importante é um curso online, permite que você assista à noite e pode com isso acompanhar tudo aquilo que nós vamos trazer. Qual é a ideia do curso? A ideia é trazer um pouco da nossa experiência nessa área de patologia, principalmente na área de estruturas e na área de edificações. Eu trago uma bagagem razoavelmente grande, fui professor durante mais de 30 anos, inclusive na mestrada e doutorada e acompanhei diversos trabalhos de pesquisa, trabalho junto à BNT também ajudando a preparar normas, tenho um livro publicado sobre esse assunto e acho que vocês vão ter a oportunidade de aproveitar muito a parte prática principalmente. Como é que a estrutura do curso vai ser apresentada? Primeiro nós vamos dar uma parte teórica, uma parte normativa, que é muito importante para aquele profissional que vai trabalhar na área de patologia, e depois vamos apresentar uma série de casos analisando o que aconteceu, por que aconteceu, os erros de construção, os erros que ainda se cometem e como a gente pode provocar a correção disso através de intervenções, usando materiais cada vez mais sofisticados, a indústria cada vez prepara melhores materiais e a aplicabilidade deles, quando mal utilizados, acaba não dando resultados esperados. Então a ideia do curso é trazer esse conjunto de informações para vocês. Aguardo vocês. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Simone Feigl, sou arquiteta e doutora em engenharia civil. Atuo nessa área de avaliações e perícias há mais de 35 anos, tendo publicado dois livros. Hoje estou na diretoria do IBAP Nacional e participo de várias reuniões das revisões das normas técnicas. Esse curso, a ideia dele nasceu de trazer para vocês dessa experiência vivida. Então a ideia é trazer novidades sobre a norma da BNT, as principais que são ligadas a essa área de patologia, trazer muito da parte de legislação, do que vocês precisam saber para poder fazer um bom laudo, falar sobre laudos, sobre contratos, ajudar você profissional a poder atuar nessa área com mais segurança. O que é mais segurança? Falar de vários danos, patologias, de uma série de situações que você vai treinar o olhar e poder identificar os problemas quando você estiver fazendo seus laudos. Então a ideia é essa, é buscar vários itens. A gente fala sobre estrutura, sobre danos nas alvenarias, danos nas cerâmicas, nas pinturas, nos revestimentos de forma geral. Então é um curso muito rico, com muitos casos e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então a gente espera vocês. É um curso online, então é fácil de poder assistir. E a gente fica disponível para tirar as dúvidas quando necessário. Eu aguardo vocês e entra lá no site para ver direitinho o nosso conteúdo. Obrigada.